Diário do Brasil. Fui abastecer de ao alto pra frente, porque eles dizem não, não tem fatura, não podemos, só que saiu uma circular do governo obrigando eles a abastecer estrangeiros no preço desses oito e pouco ali, eles são obrigados. Então se não quiser abastecer, chama a polícia, a polícia vem aqui e acerta tudinho. É. Fala aí galera, já estou aqui em La Paz, Bolívia, curtindo aqui o Cali de las Brujas, junto com o meu brother aqui, o Alfredo Souza do Diário do Moto Chileiro. Segue ele aí, tá aí o link no vídeo aí. E a gente passeando aqui por La Paz, dando uma respirada aí nas altitudes e curtindo aqui, cara, vimos umas coisas muito bizarras, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui, o Alfredo vai explicar pra nós, olha que coisa bizarra que a gente encontrou, que nós encontramos aqui. aqui, são os fetos das lhamas, que são usados pra rituais aí pra Pachamama, pedir que os animais... Sinceramente em La Paz não tem muito que curtir não, é uma cidade grande, aliás é uma cidade muito enorme. Esse é um aviso pra ladrão, você será torturado, pendurado e enforcado pelo seu próprio cinto. Doido, né? Bem-vindo a La Paz, mano. Vamos viver mais uma experiência louca aqui em La Paz, andar de teleférico, sim, irmão. Custa três bolivianos, coisa de uns cinquenta mais ou menos, é muito barato, né? Aí eu e o Alfredo aqui, conversador como sempre. Ui, mano, Jesus da Bahia! Que bacana, velho! Parece que o povo tá rosa, claro, coreano... Diz que eu digo isso. Música 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 Eu estou aqui em La Paz, mais exatamente no Loque Hostel! É um hostel muito bacana, cara. Muito lounge, sim, sabe? muito underground é só festa aqui nesse hostel é baratinho, coisa de 40 reais, o bacana desse hostel é que eles tem aqui chá, café leite, a vontade aqui e eu ataquei no que eu estou tomando coca olha quem está aí, o Zé Ruela falei mano velho, dá um alô para os TED em Brasília nunca não faz um chazinho aí mano café, café é para macho né chazinho é para não sei o que para te lascar rapaz em La Paz bicho, não é bonito não cara, não é e muita gente concorda aqui também tem chá, café disponível você pode se servir a vontade bacana aqui o hostel viu cara, eu adorei esse rosto ele é uma rede, uma franquia de hostel pelo mundão afora e amanhã cedo é nossa, estou pensando em sair amanhã cedo de La Paz na hora do rush pensa humm chá de coca, uma bicha eu estou respirando fundo aqui cara, toda hora é um desapego aqui isso aqui ó, vou mostrar para vocês um joguinho muito massa que eu, mas o Alfredo estava brincando ontem isso aqui ó você tem que ir tirando as tabinhas com o pé tá, cada bloquinho você tira com o pé não pode pôr a mão e tal e aí adivinha quem perdeu La Paz, Bolívia não dá para comer na rua tá, é muito perigoso ainda mais para nós que somos Nutella aqui é a exposição a nojeira, a falta de higiene é total Alfredo bora lá no teleférico na chuva é, na chuva lá dentro tem ar-condicionado tem gelo para esfriar um pouquinho é não toma um café caliente, irmão e vamos com nós outros não ou vamos pegar uma ilhama daquela assadinha feto de ilhama para ir comendo beliscando eca, que nojo ah, é uma delícia, bicho aquilo lá com salzinho salzinho do Atacama então, nem se fala vai ai, galera olha ali, meu nevo isso é lapaz, maluco um abraço para vocês vamos lá esse é o Hostel Lucky em La Paz é pura diversão, mano é o Hostel da alegria aqui, maluco truena um churri em o coração recordando suas heridas ah, ah, ah recordando suas heridas ah, ah, ah recordando suas heridas ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri